Meu trono! Eu costumava ser bem poderoso nesta selva até o dia em que Garmadon esmagou meu trono. Você pode reconstruí-lo pra mim? Meu trono! O rei da selva está de volta! Tome, um pequeno presente é para mostrar minha gratidão. Meu Deus! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.